No vídeo dessa semana, eu vou fazer essa maquiagem aqui, conversando, falando da minha vida, falando do blog, falando sobre maquiagem de um modo geral. Mas antes de eu mostrar o meu passo a passo, já deixa o seu like, já diz o que você gostaria de me ver ensinando a fazer na maquiagem. Porque, ó, tutorial agora é que vai acontecer de monte. Então, clica no sino, ativa as notificações pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal. O negócio vai ser meio que Instagram, cabelo da vida real, sem muita arrumação. E vamos falando sobre a vida. Já preparei, só pra vocês saberem, eu já preparei minha área dos olhos com esse creme aqui, Claire, da Profuse. Com uma gotinha do óleo essencial da MAC, porque ele dá mais emoliência aqui na área dos olhos. E uma gotinha desse primer iluminador pra dar uma difundida. Eu vou começar passando esses dois primers aqui, que é o Porefessional Pearl e o Prep and Prime Radiance, o amarelo. Gente, eu vou começar perguntando pra vocês como é que a maquiagem surgiu na vida de vocês. Eu vou contar como é que ela surgiu na minha. Na verdade, a beleza surgiu na minha vida através do meu avô, que era a pessoa mais cheirosa e mais arrumadinha que eu já conheci na minha vida. Ele fazia questão de estar sempre arrumado, de estar sempre bonitinho, cheiroso, com o cabelo arrumado. Então a minha noção de beleza vem muito daí. E aí a maquiagem surgiu na minha vida já, eu com quase 30 anos, né? Porque eu sou cria dos anos 90, então foram os anos, digamos que mais minimalistas em termos de maquiagem. Isso tá voltando agora. E aí depois dos 30, a gente vai começando a sentir necessidade de se arrumar. Ó, vou usar a base Cushion no Boticário com o pincel Cushion da Real Techniques. E aí, assim, maquiagem pra mim era batom, rimeuzinho, só, no máximo um lápis de olho na linha d'água. Coincidiu esses 30 anos com o fato de eu estar voltando a morar no Rio. Então eu comecei a ficar meio pisca com essa coisa de proteção solar, né? De querer uma pele mais protegida. E as olheiras sempre me incomodaram. Então, e aí eu fui numa loja dessas de cosméticos, né? Atrás de um corretivo. E aí o maquiador, que é o Henrique, que era o maquiador da Dior, uma loja lá do Rio Sul, fez uma maquiagem e eu vi que eu podia ter uma versão melhorada de mim mesma. E adorei aquilo. Minha paixão pela maquiagem veio daí. A gente começa a se animar e quer se maquiar todo dia, né? A falta de prática que a gente leva um ano pra se arrumar, o marido reclama, quem vai sair com você reclama, você acaba se atrasando pra contar evento, você quer ter arrumado e não sabe aplicar as coisas. Mas é assim mesmo que as coisas vão acontecendo. Foi assim, então, 2005 foi mais ou menos o marco pra mim. Eu vi que a maquiagem podia trazer uma versão melhorada de mim mesma. Como toda paixão, a gente fica meio que escravo. Mas agora eu tô numa fase mais light, sabe? Antigamente, se eu não saísse com a maquiagem passo a passo completa, eu ficava louca. Quase deu divórcio nessa casa. E de uns tempos pra cá, também, o excesso de trabalho, a gente vai ficando mais cansado, vai dando prioridade ao que tem de prioridade. Então, eu hoje quero estar com uma cara decente, mas não necessariamente com todas as técnicas de maquiagem aplicadas no meu rosto. Mas quero estar com uma cara decente. Então, a gente vai aprendendo o que dosar. E a idade, também. A gente vai querendo, depois dos 40, a gente vai querendo uma coisa mais... um natural mais bonito, né? As cores perdem um pouco o tom pra trazer um natural com mais... o seu ponto forte. Você vai querendo valorizar mais os seus pontos fortes do que usar de tudo. A fase atual é isso. Eu vou... eu gosto de estar bem arrumada, mas não necessariamente com todos os passo a passo da maquiagem. E aí, como é que o blog surgiu? Pra quem ainda não sabe, quem ainda não assistiu nenhum vídeo meu falando sobre isso, o blog surgiu meio que por acaso. Eu fui morar na fronteira com... perto da fronteira com o Uruguai. Eu fui morar em Bagé, no Rio Grande do Sul, meu marido é militar. E aí, eu ia nas cidades de Ribeiro, o pessoal começou a perguntar se eu não aceitava encomenda. Comecei a aceitar encomenda. Quando eu via, trazia encomenda. E as pessoas queriam que eu mostrasse aquilo que eu via lá. Porque, na época, não era como agora, né? As novidades, tudo chegava muito rápido. Então, às vezes, quem tava lá na fronteira via as coisas antes delas virem pra cá. Então, aí as pessoas começaram a pedir pra eu mostrar as coisas. E eu fui querendo ter um lugar pra mostrar essas coisas, né? Deixar essas coisas armazenadinhas ali. E assim foi que o blog começou. Daí as pessoas pediram que eu começasse a dar opinião sobre as coisas que eu mostrava. Ó, vou usar essa paletinha aqui da Tango, tá? Pra fazer os olhos. Essa paletinha mate. Vou usar esse marrom aqui. E vou fazer uma técnica de esfumado de baixo pra cima que eu aprendi com a Yumi. Que é uma maquiadora daqui de Brasília. Que ela começa esfumando aqui. E vou subindo. Vocês vão ver como é que eu vou fazer. E aí foi isso, gente. Eu queria um espaço pra estar arquivado. E o blog foi começando assim. Quando eu vi, o negócio já era muito maior que eu. Já tinha me mudado de volta pra Brasília. Aí, das resenhas, as pessoas começaram a pedir vídeos. Dos vídeos, as pessoas começaram a pedir aula de automaquiagem. E a coisa foi acontecendo assim. Sabe? Muito que naturalmente. E aí a automaquiagem surgiu na minha vida, assim. Porque eu tenho esse lado. Eu sou professora. Sou professora de inglês. Trabalho com isso desde os 18 anos, né? E eu acho que a automaquiagem é esse meu lado. É o combo dos meus dois lados. O lado que me faz ganhar dinheiro. O lado da minha paixão. Que é maquiagem. Então, ensinar as pessoas a encontrarem as melhores versões delas mesmas. É uma coisa que eu acho muito legal e que me encantou bastante. E aí eu procurei fazer, né? Cursos pra aprender mais de técnica. Aprender de cores. Aprender a diagnosticar as pessoas pra saber o que indicar pra elas, né? Que não basta paixão. Você tem que saber também. Algumas coisas de teoria pra poder indicar pras pessoas. E aí, assim. Foi também como o blog. Foi meio que orgânico. Meio que natural. Surgindo as aulas de automaquiagem. Em 2014, o que que aconteceu? Eu, como professora, recebi uma proposta. Fazer um programa de inglês todo dia. Um programa bilíngue pra creche que eu trabalhava. É um projeto maravilhoso. Foi uma grande chance na minha vida profissional. E aí eu acabei parando e desacelerando as aulas de automaquiagem. No ano passado, eu com o projeto já meio que caminhando praticamente sozinho. Eu fui sentindo necessidade de ativar esse meu ladinho, sabe? De automaquiagem. De mostrar pras pessoas o melhor lado delas mesmas. Motivada por uma conhecida, que é a Geisa. Que pediu que eu desse pra ela. Eu já tinha maquiado a Geisa em anos anteriores. E ela queria uma aula de automaquiagem pra aprender a se virar sozinha. E foi assim que eu retornei. E aí eu vi o quanto eu sentia falta, sabe? De ensinar as pessoas a se maquiarem. E foi me dando vontade, graças a Ge. Foi me dando vontade de fazer novamente isso. De tocar novamente isso. Meu projeto pra 2018 é voltar às aulas de automaquiagem com força total. E aí 2017 foi o meu ano meio que de querer essa retomada, né? Aí eu quis fazer mudança ali no blog. Coloquei o meu nome no blog. Que eu acho que já tinha demorado demais. E tamo querendo retomar essa parte aqui. Mostrando pra vocês. Experimentando coisas diferentes. Que eu ainda não experimentava. Fazendo coisas diferentes. Gente maravilhosa foi surgindo na minha vida. Assim, pra mim incentivar desse lado. Como a Dani Honorato. Que agora edita aqui os meus vídeos. Que me dá altos toques. E assim, eu tenho conhecido gente muito legal. E tenho feito coisas assim que eu não imaginava fazer. Como stories e tudo. E assim, tô gostando bastante dessas coisas diferentes que eu tenho realizado atualmente. As pessoas acham, me associam muito com maquiagem cara. Mas na verdade eu gosto de maquiagem boa. E a gente tá numa fase muito boa no Brasil. Marcas boas. Caras e baratas. Então tem pra todos os bolsos. Pra todos os gostos. E eu tô adorando essa hipótese de explorar. O que antes a gente só via de qualidade num produto importado. E caro. Hoje até marcas nacionais tem. O meu estilo de maquiagem. Eu gosto do... Foi o que eu disse. Minha versão melhorada. Eu não gosto de maquiagem marcada. Não é meu estilo. Não é que eu condene quem faz isso. Então esse meu estilo. O meu estilo de maquiagem. É esse aqui. Né? Uma versão... Uma melhorada de mim. Eu sou a favor da automaquiagem. Tanto em mim. Quanto nos outros. Porque eu acho assim. Que você tem que saber se virar pra tudo na vida. Sabe? Pra tudo. Pra tudo. Não é só na maquiagem não. Eu gosto de saber fazer as coisas. Assim. Tenho essa... Meio que nóia de não querer depender de ninguém. Eu gosto de saber fazer as coisas. Eu acho que mais gente também. Como eu. Gosta de saber fazer as coisas. Mas nem todo mundo sabe. Se maquiar. Nem todo mundo sabe como chegar lá. Claro que hoje com o YouTube. Tudo fica mais fácil. Mas nem sempre aquele estilo que a YouTuber ensina. Que a blogueira ensina. É o seu estilo. Então o legal da automaquiagem é isso. Você poder achar uma pessoa que olhe pra você. Você poder... É meio que um divã. Sabe? Você meio que poder dizer assim. Olha. O meu estilo é esse. Eu queria aprender a dominar essa técnica. Eu queria aprender a fazer uma coisa dessa maneira. E essa pessoa te ajudar a chegar a esse caminho. Eu gosto disso. De ajudar as pessoas a descobrirem esse caminho. Do que te torna legal. Mais bonita. Eu acho que esse momento da maquiagem. De você se maquiar. É o momento mais íntimo. Que eu acho que você tem consigo mesmo. Assim. Sabe? O momento mais gostoso. Eu acho que esse momento. É o momento mais íntimo que a gente tem com a gente. É o momento prazeroso. É o momento que a gente tá conversando. Tá vendo o que a gente tem. Os nossos pontos fortes. Os nossos pontos fracos. Vou usar a Under Lash. Da Bruna Tavares. Onde tá a ação do tempo. O que a gente pode aprender a disfarçar. É um autoconhecimento. De certa forma. Sabe? A automaquiagem é uma forma de autoconhecimento. E de se auto acarinhar. Eu vejo muito por aí. Esse lado da automaquiagem. Por isso que eu acho tão gostoso. Poder passar pras pessoas que estejam querendo encontrar esse seu caminho também. Sabe? O caminho da beleza natural. Da sua melhor versão. Por isso que eu acho que... Por isso que eu gosto tanto de ter essa troca com as alunas de automaquiagem. Que eu vinha sentindo falta há bastante tempo. Essa máscara. Eu tô gostando bastante dela. Ela parece muito com a da MAC. Aquela que tem a embalagem que parece a do batom. Só que essa da Bruna. Ela é mais pretinha. Então eu acho que ela deixa o cílio até bem mais alongado. Do que a da MAC. Gostei bastante. E o preço é ótimo. Eu aqui em Brasília paguei R$35. Se for piar em outros lugares do Brasil é até mais barato. Ela dá um efeito muito legal. Separadinho. Mas sem ficar aquele separado demais. Qual o produto de maquiagem que eu mais gosto? Ah, a máscara de cílios. Rímel. Com certeza. Porque eu sou a anã dos cílios. Então eu falo assim. Ah, tenho um rímel novo. Eu já quero logo experimentar. E corretivo, né? Eu comecei a me maquiar por causa das minhas olheiras. Corretivo. É, pra mim, é fundamental. Eu posso estar sem nada. Mas eu não tô sem rímel. E sem corretivo. De jeito nenhum. Ah, que... Ah, eu quebrei a ponta do lápis. A minha cara é isso, né? Dona Doninha Leandora. Aí a pessoa é pão dura. E fica tentando botar a ponta quebrada do lápis. De volta na embalagem. Porque eu sou dessas. É, Cat Bondi. Custa dinheiro. E a gente aproveita até a última gota. Ó, eu passo o contorno no contorno. E aqui, ó. No meio dos lábios também. Ah, batom é outra coisa que toda mulher gosta, né? Batom eu acho que é a primeira grande paixão de toda mulher, de toda menina. É batom esmalte, né? Então eu tenho batom pra três vidas. Eu invejo muito aquelas pessoas que têm dois batons, três batons, quatro batons. E assim, eu sou... Eu contamino as pessoas, sabe? Que convivem comigo. E acaba ficando todo mundo louco por batom. Eu dou batom de presente pras amigas. Eu dou maquiagem de presente pras amigas. Então assim, a maioria das minhas amigas sabe que eu não sou nem um pouco criativa. Amigas já sabem disso. Já sabem que 90% das vezes elas vão ganhar um cosmético ou uma maquiagem de presente, de aniversário, de algum presente que eu queira dar pra elas de Natal. Mas, né? Se a gente pode deixar todo mundo mais bonito, por que não? Agora, esse ano eu tô... Uma das coisas que eu tô querendo investir é fazer cursos aqui em Brasília. Porque eu quero retomar as técnicas, sabe? Eu passei muito tempo só me maquiando. É. Então eu quero rever essas técnicas, né? Muitos produtos estão sendo lançados o tempo todo. Então eu quero até pra poder ensinar pras pessoas coisas diferentes, coisas legais. Que não é só aquilo que aparece no YouTube. Transformar a técnica que eu vejo lá numa coisa simples pra qualquer pessoa poder usar. Então, uma das minhas metas esse ano é fazer mais cursos, me aperfeiçoar mais tecnicamente pra poder oferecer o melhor também pra quem estiver fazendo aula de automaquiagem comigo. Eu vou passar o pó Mineralize Warm Growth da MAC. Dica da Ale Bastos, que é minha consultora de imagem. E ela vive usando esse pó. Eu experimentei na MAC pra selar corretivo e amêntos. E pra dar uma iluminada sem ficar, sabe, muito aparecendo. E dá uma difundida em um efeito blur bem legal. E eu gosto de apagar esse... Eu tenho um ossinho alto aqui. E eu gosto de apagar também essa parte com um pozinho. Pra dar uma disfarçadinha nessa área. Aí a gente ilumina aqui. Bem discreto. A gente vai iluminando umas áreas aqui que acha que é mais legal, né? Dá uma iluminadinha aqui do lado do nariz. Eu fiz recentemente um workshop com dois maquiadores aqui de Brasília. Na verdade, eu acabei fazendo só a da Yumi. Que foi ela que ensinou essa técnica da sombra marrom a tela em cima. Que eu fiz aqui nesse vídeo pra vocês. E é isso, gente. Esse ano eu quero investir mesmo nessa parte técnica. Reassumir essa parte técnica pra dar tudo certo. E essa foi a maquiagem. Maqui e fala. Cabelo da vida real. Meio arrumado, meio desarrumado. Quero que vocês tenham gostado desse maqui e fala. Quem é de Brasília, quem não é de Brasília também. Vamos fazer um hangout. Vem se maquiar comigo. Vem que eu vou te ensinar. O que você comprar. Cláudio, quero comprar maquiagem. Vou viajar, quero comprar maquiagem. Marca comigo que eu faço a lista pra você. Ah, Cláudio, eu quero aprender a me maquiar. Fazer o que você faz todo dia. Eu quero aprender como eu faço. Como eu me deixo melhor. Vem aprender comigo, gente. Marca comigo. Manda, ó. Aqui embaixo tem o meu e-mail. Me manda o e-mail. Quem não é de Brasília, a gente pode fazer essa aula via hangout. Pode fazer sua listinha via e-mail. A gente pode fazer Skype. A gente pode fazer um monte de coisa. Então, maneiras da gente se falar não tem. Se você quiser fazer sua aula comigo. Quem é de Brasília, eu vou adorar receber na minha casa. Pra gente conversar. E você aprender a conhecer a sua melhor versão. Então é só me mandar um e-mail e entrar em contato comigo pra gente marcar. E espero que vocês tenham gostado desse tutorial, maquia, fala. Um beijo e até o vídeo da semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho